Podem preparar a bicicleta, deixar ela nos trinques, porque a 16ª edição do Pedal para um Trânsito Mais Consciente já foi marcada. O passeio ciclístico da Record TV Goiás, que acontece desde 2012, mostra resultados positivos na conscientização. Não queremos obrigar ninguém a andar de bicicleta. O que queremos é a obrigação do poder público, que essa parceria com a Record vem nesse sentido, é apoiar quem já faz esse tipo de opção por esse modal que é a bicicleta, é garantir a segurança dos ciclistas nas vias. O que o Detran tem levado, através de um programa do governo, é buscar parcerias como essa aqui, que a gente está fazendo com a TV Record, de conscientizar todos os condutores, seja ele ciclista, seja ele motociclista, seja ele condutores de veículos de pequeno ou de grande porte, para que nós podemos respeitar as leis de trânsito e trazer segurança para todos. Enfim, o resultado final nosso é não ter acidentes de trânsito com vítimas fatais. Várias autoridades e parceiros foram ao lançamento do passeio, que acontece no próximo dia 12 de novembro em Aparecida. Serão pouco mais de 11 quilômetros. A concentração vai ser na Praça da Igualdade, antigo Cais Garavelo. A partir das 7h30 da manhã, os primeiros 3 mil inscritos poderão retirar os kits, com mochila, camiseta e garrafinha. A largada será às 8h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas no site www.evoluanotransito.com.br. E lá vai ter suporte da Unimed, caso alguém precise. E para socorrer as bikes que tiverem algum problema, tem a Fernando Bicicletas. No dia do evento, estamos lá com a nossa equipe de mecânica, dando apoio técnico a todo ciclista que for de última hora, com as bikes que não estejam ajustadas, reguladas, com os pneus vazios. Nós estamos lá com a equipe dando esse apoio, para que você faça um passeio legal, sem nenhum transtorno. É a segunda vez que o passeio ciclístico acontece em Aparecida. O fluxo de bicicletas na cidade é cada vez maior por causa da geração de emprego. Muita gente, por exemplo, sai daqui de Goiânia para ir trabalhar lá de bike. Por isso, sempre vale o reforço na conscientização, para que esse trajeto seja sempre feito com segurança. Aparecida, que já foi considerada uma cidade dormitória, hoje, ela é uma cidade que leva muitas pessoas de Goiânia para trabalharem lá. E hoje, também, dia Aparecida, tem muita gente que trabalha em Goiânia e que vem e vão de bicicleta. E esses passeios, eles incentivam também essas pessoas a utilizarem esse meio para se locomover, tanto para ir quanto voltar do trabalho. A Record TV Goiás quer levar o pedal para um trânsito mais consciente, para cada vez mais cidades. A gente quer, cada vez mais, levar para algumas cidades do interior, próximas à Goiânia, ou mesmo no interior. Já fizemos edição em Trindade, Pirinópolis, Aparecida a gente já está repetindo e fizemos também em Caldas Novas. Então, a gente fica muito feliz em fazer novamente em Aparecida de Goiânia.